Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui numa casa aqui dos parentes meus, sabe? Daí ela gosta de plantas, mas não tem nada assim dentro de casa, né? Então aqui a copa dela tá assim pelada, sabe? Daí ela colocou esse lustre lindo, maravilhoso, ó. Tem esse espelho bonito aqui na parede e essa mesa com as cadeiras, mas tá faltando alguma coisa naquele canto ali, né? Porque tá vazio assim, uma cor neutra, né? Tá precisando de um, de alguma coisa ali pra dar um up ali, pra ficar mais chique, né? Então daí eu resolvi colocar uma planta nesse canto aqui, ó, pra ficar bem bonitinho, né? Daí eu vou mostrar pra vocês o que que eu, aliás, o que eu e ela compramos, né? Pra poder colocar ali naquele canto, ó. Essa linda ráfia vai dar um, um charme especial ali naquele cantinho da, da copa dela, né gente? Aí eu, eu vou fazer o replante dela nesse vaso aqui, ó, que esse vaso é bem nude, ela gosta de cores nudes assim, ó, bem bonitinho. Aí fizemos umas comprinhas, né? Compramos a terra, compramos o vaso, né? Pra plantar e aí ela acabou comprando também essas plantinhas lindas aqui, ó. Isso aqui eu acho que é o rabo de galo, né? Muito bonito. Tem a crista de galo e esse aqui é o rabo de galo, não é? Daí tem essa suculenta, que ela achou muito lindinha, ela comprou também. Essa Jade aqui que tá linda, maravilhosa, olha que linda, ó. Aí ela comprou os vasinhos tudo assim na mesma cor, né, ó. Olha que gracinha. Tudo assim pra poder a gente replantar e deixar bonitinho o ambiente dela, né? Olha que linda essa mini espadinha, variegata, né gente? Olha que linda as beiradinhas, ela é tudo branquinha. Muito lindinha. Então, vamos lá, então. Eu vou fazer o replante dessa, dessa linda rafi aqui, ó. E vamos colocá-la no canto pra vocês verem a diferença que faz um verdinho dentro de casa, né gente? Então, vamos lá. Eu vou tirá-la daqui e vou colocá-la aqui. Daí nós vamos botá-la lá no cantinho pra ver como é que ela vai ficar linda, ok? Vamos começar. Vamos abrir a tela aqui pra gente colocar aqui nesse recipiente, que eu já furei, ó. Ó, já furei o vaso. Só que a gente não tem brita e nem argila expandida pra colocar embaixo, né? Vamos plantar do jeito que ela vem aqui, ó. Aqui ela também não tem argila expandida, nem pedra. Então, daí a gente vai plantar assim mesmo. Mas não tem problema nenhum também, gente. A gente vai colocar um pouquinho de terra aqui. Eu não vou colocar muito, porque olha aqui, ó. As raízes já estão de fora. Então, eu vou ter que enterrar um pouquinho essas raízes aqui, né, ó. Já tá com brotos aqui também, ó. Já tá com brotos saindo mais aqui. Olha que bonito que ela tá. Então, eu vou colocar só um pouquinho aqui no fundo, ó. Tá vendo? Aí, agora eu vou tirar ela e vou colocar ela aqui dentro. Então, a gente sempre vai dar aquela fofadinha assim, ó. Pra poder soltar do vaso. Né, ó. Aí, ela solta as raízes, tá agarrada no vaso. Agora, vamos tirar ela. Ela é bem grande, vai dar mais de um metro. Olha só como é que ela tá. Olha aqui, ó. Bem enraizada já, precisando de um vasinho maior. Tá vendo? Agora, agora eu vou colocar ela aqui, ó. Vai ficar perfeita aqui dentro desse vaso. Ela vai dar certinho pra ela. Agora, vamos colocar mais terra. Vamos pegar com a mão mesmo, que eu adoro mexer a terra com a mão mesmo. Vamos completar. Essa terra é maravilhosa. Ela é bem drenada, né, ó. Tem bastante... Olha como é que ela é. Ela é ótima. É bem drenável ela. Então, vai ficar ótima pra essa minha ráfia, né? Então, gente. Eu já tô acabando de colocar a terra aqui, ó. A gente nunca soca a terra pra baixo, assim, aperta, né? Pra compactar a terra. Então, você deixa sempre ela soltinha, assim, ó. Não precisa apertar, só ajeita ela no lugar, assim, ó. E deixa ela soltinha, assim. Pra quando você colocar água, não ficar compactada e aí ter perigo da planta morrer. Ficar enxercada. Então, daí você coloca a água aqui e a terra já desce pra baixo. Né? Olha aí, gente, que bonitinha que ela ficou. Só ajeita com a mão, assim, não precisa socar a terra. Então, aqui nosso replante tá pronto, maravilhoso. Ficou linda? Olha só que linda que ficou essa planta. Maravilhosa. Agora, gente, tem o pratinho, né? Que vamos colocar aqui. Pra quando molhar, não sair a terra pra baixo. Então, daí, agora... Tá tudo certinho aqui já. Oi, gente. Agora, voltei, né? Mostrando pra vocês. Que eu replantei a linda ráfia e coloquei aqui, gente. Olha que coisa mais linda que ficou. Olha como é que deu um tchan na copa dela. Olha essa linda flor da fortuna, calanchoe, em cima da mesa, né? Amarelo, ano novo, dinheiro, prosperidade. Tudo atraindo, né, gente? Olha que lindo que ficou. Olha como é que deu um tchan esse verde, esse amarelinho, nessa copa da casa, no apartamento dela. Olha que coisa mais linda, gente, que ficou. Você vê um verdinho, é tudo de bom dentro de casa, né? Temos que colocar um verdinho dentro de casa pra ficar bonitinho. Olha como ficou lindo. Gostaria, gente? Deixa o seu like, viu? E siga essas ideias maravilhosas de colocar um verdinho dentro de casa pra ficar lindo. Olha como é que deu um tchan nessa copa. Maravilhoso, né? Vou mostrar os outros ali também, que eu fiz o replante. Ficou maravilhoso. Aqui fora também, ó. A gente colocou esse rabo de galo, né? Eu deixei ele num vasinho maior, porque eu sei que ele vai crescer mais, né? Olha que cores mais lindas. Olha que tchan que deu aqui nessa mesinha aqui fora, na área de lazer. Maravilhoso, né? Aqui tá a espadinha também, que eu replantei. Descobri que ela tá com broto. Olha que coisa linda. Aquela varia gatinha linda e maravilhosa. Olha. Eu replantei também no vasinho, né? Aquela... Que vinha assim, ó. Tá começando os verdinhos aqui, né? Olha, não tinha nada de verde dentro de casa. Agora já tem essas maravilhosas. Olha a Jade, que linda que ficou. Né, gente? Olha. Tudo é dão tchan, né? Agora vamos ver esse aqui, ó. Aí eu coloquei aqui essa suculenta linda, olha. Ainda veio de brinde esses brotinhos de suculenta ali. Eu não sei qual que é, mas vai ficar aqui pra crescer. Olha só, tanto de brotinho. Isso aí, gente. Mais um tchanzinho na sala aqui da minha parente. Fazendo ela gostar de um verdinho. E assim ficou, gente. A nossa linda sala, gente. Olha que maravilha. Valeu, gente. Um bom fim de ano pra vocês. Beijinho. Tchau, tchau. Feliz ano novo pra todo mundo. E siga esse exemplo aí. Essas ideias maravilhosas de colocar um verde dentro de casa. Tá bom? Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.